Cidade Alerta de volta, a polícia militar apreendeu um quilo de pasta base de cocaína aqui em Uberlândia. Quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência pra gente é o João Ricardo, que está ao vivo com a polícia militar, contando agora como foi essa abordagem, como é que a polícia conseguiu chegar até os envolvidos nessa denúncia. João, boa noite pra você. Isso mesmo, Luciana. Muito boa noite pra você, pra quem tá junto com a gente nessa sexta-feira, nesta edição do Cidade Alerta. Ocorrência registrada agora há pouco aqui em Uberlândia, na BR-365. Uma denúncia anônima ajudou com que os policiais conseguissem fazer a prisão de um homem que dirigia um veículo, um menor que também estava, então, nesse carro, onde era transportado cerca de dois quilos de entorpecente. Um quilo de skunk, material que é utilizado, inclusive, pra depois dar continuidade na fabricação desse entorpecente e também cerca de um quilo de pasta base de crack. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o sargento Caisson Rosa, da Polícia Militar. Muito obrigado pela participação, sargento. Tarde de muito trabalho, afinal, essa denúncia chegou pra polícia e aí foi feita uma mobilização, né? Sim, nós recebemos uma denúncia anônima, né? Nós temos uma parceria com a população, população ordeira, a Polícia Cidadã. Então, essa proximidade traz esses resultados. A informação chegou pra nós de que um veículo, ele estaria vindo buscar drogas aqui no município de Uberlândia, as drogas em seu estado mais natural, pra que pudesse ser multiplicado, processado e revendido, comercializado em municípios vizinhos, nesse caso, em outros estados. Essa informação é importante que o sargento traz pra gente ao vivo, porque muitas pessoas podem olhar e achar essa quantidade de dois quilos, uma quantidade pouca, mas, na verdade, isso daria origem, então, a quantidades maiores dessas drogas. Sim, a estimativa de valores é que esse entorpecente estaria girando em torno na aquisição de 40 mil e na venda, no comércio, depois de processado, chegaria aí entre 90 e 100 mil de aquisição. Quantidades maiores também em peso, né, dessas drogas. A sabordagem aconteceu na rodovia na hora que eles estavam, então, saindo da cidade de Uberlândia. Sim, a informação é que eles iriam sair de Uberlândia com essa droga pra comercializar em outros estados. Nós mobilizamos nossos esforços, nossas equipes, num cerco, posicionados de maneira estratégica em locais que a gente conhece que podem ser, que beneficiam, né, os trajetos, e logramos isso, né, esse veículo passou por uma das viaturas e nós conseguimos aí efetuar a abordagem e arrecadar esse material, prender os criminosos. A operação contou com apoio ainda da Polícia Rodoviária Federal, certo? Na realidade, esses indivíduos, eles dispensaram essa droga, né, no intuito de confundir a ação policial na beira da rodovia. Nós vimos, realizamos a abordagem. Nesse meio tempo, um dos caminhoneiros viu, parou na Polícia Federal, também prestou apoio denunciando e os patrulheiros, gentilmente, se deslocaram lá no nosso apoio e também ajudaram nas buscas e arrecadação do material. Sargento Carson, o que acontece, então, com essas duas pessoas? Um homem que já foi preso e havia também essa menor de idade, o que acontece a partir de agora? Sim, o menor assumiu a propriedade da droga, tem uma ficha extensa, né, quanto mais na prática de atos infracionais e de homicídio, de roubo, de tráfico, foram encaminhados para a delegacia juntamente com o material e vão ser ouvidos pela autoridade policial para as providências futuras poderem pagar aí diante da justiça do Brasil. E aí é importante ressaltar, né, a importância da denúncia. A gente começou a falando disso no começo da entrevista, mas são denúncias anônimas que ajudam a polícia nesse trabalho que é dia e noite no combate ao tráfico de drogas nessa agenda. Claro, essa proximidade com a população, essa confiança que a população tem na PM, no trabalho da polícia militar, ela gera, né, bons frutos, gera o combate ao crime e gera segurança, que é o mais importante, que o pagador de impostos, né, o cidadão de bem, ele tem direito de viver uma vida tranquila. Vale reforçar que é uma investigação que continua, né, ela não para somente com essa apreensão. Sim, o combate ao tráfico, ele nunca para, né, é um combate cíclico e a gente cada vez junta mais informações, às vezes a gente depara com um determinado braço e a gente sempre aglutina isso, né, para resultados maiores também. Sargento, vou agradecer mais uma vez a participação ao vivo no nosso Cidade Alerta nessa começo de noite de sexta-feira, Sargento Caisson Rosa representando essa operação que aconteceu do tático móvel aqui em Uberlândia, a operação que aconteceu, portanto, na BR-365, depois de uma denúncia onde houve abordagem, então, desse veículo. Duas pessoas, né, uma pessoa apreendida, um menor de idade, que já tem esse histórico, como o próprio Sargento adiantou, e também um homem que foram presos, então, eles estavam transportando quase dois quilos de entorpecente, que depois gerariam mais materiais, estavam ali naquela concentração. E, mais uma vez, denúncia que ajudou a polícia nesse trabalho de combate, então, ao tráfico de drogas. Luciana, a gente continua acompanhando, claro, qualquer novidade, eu volto a te chamar. Muito obrigada, João. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar e esse combate ao tráfico, que, como a gente tem mostrado para você diariamente aqui no Cidade Alerta, é desenvolvido por todas as nossas forças de segurança. Em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Polícia Militar conta com a comunidade nesse trabalho de combate ao tráfico, comunidade e esses moradores que têm entendido a sua importância no combate à criminalidade, entendido que as denúncias são fundamentais e que o trabalho da Polícia Militar só será bem desenvolvido, terá um resultado positivo, será bem realizado, a partir do momento que a comunidade entende também que faz parte desse sistema. Então, essas abordagens, essas operações são desenvolvidas, são deflagradas com o apoio dos moradores e o resultado sempre positivo. A comunidade agradece. A comunidade agradece.